Eu vou cantar até o amanhecer E quem quiser pode me acompanhar A vida desse jeito é uma beleza Não há choro nem tristeza, agora eu posso me acabar A vida desse jeito é uma beleza Não há choro nem tristeza, agora eu posso me acabar Hoje não me sinto tão pequeno Já não durmo no sereno E nem vivo sem questão De empregado sou patrão Eu não tenho compromisso Meus pagapos de sumiço Tenho roupa pra gastar A vida desse jeito é uma beleza Não há choro nem tristeza, agora eu posso me acabar Hoje que eu levo boa vida Você volta arrependida Vem pedir o meu perdão Mas o alimento não ganhou Meu dinheiro é seu abrigo Desce algum outro amigo Tenho outro em seu lugar Eu vou cantar até o amanhecer E quem quiser pode me acompanhar A vida desse jeito é uma beleza Não há choro nem tristeza, agora eu posso me acabar A vida desse jeito é uma beleza, não há choro nem tristeza, agora eu posso lhe acabar A vida desse jeito é uma beleza, não há choro nem tristeza, agora eu posso lhe acabar